De volta à Avenida Tancredo Neves, região central de Presidente Dutra, é claro, hoje a gente veio aqui novamente visitar o nosso amigo Renato. Afinal de contas, o Renato ficou levando pra gente uma nova fantasia pra chamar a atenção das pessoas na rua a respeito do novo coronavírus para o uso de máscara. A gente conversou com o Renato semana passada, ele ficou de aprontar pra gente porque a anterior, ele disse que se desfez devido ao tempo. Tô aqui com o Renato, que ele vai conversar com a nossa equipe aqui e vai mostrar pra gente os detalhes. Renato, me conta uma coisa. E aí, fez a nova fantasia? Fiz a nova fantasia, ela tá esperando ali pra me já ir lá e me vestir ela. Caprichou, rapaz? Caprichei, bem caprichado. Ela tá mesmo do jeito que eu tava pensando. Certo. O que você vai fazer agora? Você vai lá dentro, vai se vestir e vai voltar pra mostrar pra gente essa fantasia. Combinado? Combinado, tô indo lá agora. Pois vai lá. Beleza, não demorou muito pro meu amigo Renato estar de volta aqui com a nova fantasia. É parecido com aquela, mas parece que tem mais mensagem de uso de máscara, né Renato? Conta pra mim aí, alguns detalhes desse seu novo apetrecho aí, Renatinho. O anterior, não tinha o que esse aqui tem. O que eu tava querendo foi errado que eu fiz. Então, tem que ter o álcool gel, sabão, água, que é assim. Então, onde eu tô passando, se eu ver gente que tá usando a coisa e não tem o sabão, eu falo, vem aqui, por favor. Tem o álcool gel, o sabão, a água pra ir lavar as mãos. E eu também trabalho com isso aqui, né? Tem que lavar as mãos. Se alguém me der alguma coisa pra me comer, eu vou lá, boto o álcool gel depois pra comer alguma coisa. Me conta a respeito dos materiais que tu usou aí. O que que você usou aí nesse novo? Esse recente agora, o anterior não era assim, né? Esse agora, esse aqui é o seguinte, esse aqui é um papelão, né? Isso aqui é uma tampa de uma caixa, né? Tem sim. Então, esse, a anterior, eram as mangueiras por fora, eu botei na parte interna. Então, pra não rasgar o papel, eu botei na parte interna e esse negócio de PVC. E aí já amarra e não rasga. Bora mostrar pro pessoal, vamos dar uma voltinha na rua aí? Ah, vamos lá. Tá aí, o Renato agora vai passar sua mensagem aqui para os moradores da Avenida Tancredo Neves sobre o uso de máscara. Sempre conscientizando o pessoal. Dá uma olhada atrás aí, ó. Washington Brasileiro, em cima, use máscara. Vai lá, Renatinho, manda ver. Depois de passear aqui pela Avenida Tancredo Neves, o Renato resolveu prolongar um pouco mais sua caminhada. Pra quê? Pra passar o recado que todo mundo tá sabendo, né? Gente, hoje em dia, não tem outra. Tem que passar essa mensagem, ó. Use máscara, use álcool gel. Passe a sua mensagem pra cada cidadão de Presidente Dutra, pra que todo mundo se conscientize e, cada dia que passa, a gente possa se livrar cada vez mais desse vírus. A mensagem é, Renato, use máscara. A mensagem é use máscara. E também, se eu andei na rua, lavar as mãos com sabão, então usar o álcool gel que eu tenho aqui. Se precisar de onde eu tô passando, pode usar o meu também, que eu pretendo entregar. Tá aí, o recado tá dado. Você que tá em casa acompanhando a nossa programação, a mensagem é essa, ó. Use máscara, use álcool gel, lave suas mãos com frequência. Afinal de contas, cada dia que passa, a gente tem que se livrar cada vez mais rápido desse vírus e tirar ele da nossa sociedade. A gente sai com você, direto dos estúdios do programa Balanço Geral. Então, vamos lá.